Dizem-nos, observa os números racionais abaixo. Temos aqui vários números racionais. Estão representados de formas diferentes. Reparem, aqui temos algumas frações, aqui temos algumas dízimas e também temos aqui a soma de dois números. Ordena-os do menor para o maior. Então, talvez a forma mais natural de fazer isto é representá-los na reta real. E aí vamos, naturalmente, perceber de que forma é que os podemos ordenar. Então, vamos criar aqui uma reta. Esta aqui vai ser uma reta real. E vamos considerar uma reta bem grande, para termos bastante espaço. Temos aqui muitos números. Então, temos aqui... Vamos tentar perceber que tipos de números é que temos aqui. Reparem, temos aqui um menos 5. Temos aqui menos 5,5. Depois temos aqui um 3,3. Reparem que 21 a 12 avos... Este aqui não anda ali muito longe do 2. Este aqui também não está muito longe do 2. Portanto, vamos talvez colocar o 0 mais ou menos aqui a meio. Talvez coloquemos assim um bocadinho mais para o lado direito. E depois vamos representar aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5. Muito bem. E aqui na parte positiva temos 1, 2, 3. Muito bem. Então, vamos começar aqui com um meio. Reparem, um meio é a mesma coisa que 0,5. E 0,5 está ali entre o 0 e o 1. Vamos talvez colocar aqui um 1, para deixar claro que esta marca, este tracinho aqui, representa uma unidade. E agora o 1,5 vai estar aqui a meio. Vai estar essencialmente aqui. Este aqui é 1,5. Está representado aqui entre o 0 e 1. Exatamente a meio destes segmentos. Agora temos menos 5. Menos 5. Bem, se isto aqui é o 0, então este tracinho deve ser o menos 1, porque está exatamente à mesma distância de 0 que o 1. Então, temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Menos 5 está aqui. Então, este aqui é o menos 5. Agora temos o 3,3. 3,3 é um pouco mais do que 3. Então, aqui temos 1, aqui temos o 2, aqui temos o 3 e ele fica já para este lado, aqui para o lado direito do 3. Vamos colocar aqui outra marca que vai representar o 4. Vamos até talvez dar nomes a todos estes pontos. Portanto, temos o 4, o 3, o 2, o 1. Depois aqui temos o 0. Temos aqui o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e aqui o menos 5, que já vimos. Então, o 3,3 fica aqui do lado direito do 3 e nós temos que dividir aqui o 3, o segmento de 3 a 4, essencialmente em 3 partes. Porque reparem que se eu dividir exatamente em 3 partes, se eu colocasse aqui, eu tinha 3,3, 3, 3, 3, 3, 3 reticências. E, na verdade, aquilo é só 3,3. De qualquer forma, vamos dividir isto aqui aproximadamente em 3 partes e o 3,3 está essencialmente aqui. 3,3. Agora temos o 0. E o 0 é muito fácil, ele já está representado aqui. Está aqui neste ponto. E até vamos colocar aqui 0 para deixar claro que este é um dos pontos da nossa lista. Também é um número racional. Então, agora temos 21 dozeavos. E para ter uma ideia de quanto é que é 21 dozeavos, nós até podemos dividir 21 por 12. Reparem, 21 a dividir por 12. Quantas vezes é que cabe 12 em 21? Cabe uma vez. Então, 1 vezes 12 dá 12. E se subtrairmos, 21 menos 12 dá 9. Então, ficamos com um resto de 9. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que 21 sobre 12 é a mesma coisa que 1 mais 9 dozeavos. E já agora, 1 mais 9 dozeavos. 9 dozeavos. Podemos dividir tanto o 9 como o 12 por 3 e simplificar aqui esta fração. Isto fica 1 mais 3 quartos. 1 mais 3 quartos. Bem, na verdade, até podíamos ter dividido diretamente aqui por 3 e aqui por 3. Ou seja, 21 dozeavos, na verdade, também é a mesma coisa que 21 a dividir por 3 dá 7 e 12 a dividir por 3 dá 4. É a mesma coisa que 7 quartos. Bom, e também podíamos ter dividido, em vez de 21 a dividir por 12, também podíamos ter feito 7 a dividir por 4. É exatamente a mesma coisa. 7 a dividir por 4. 4 cabe uma vez em 7. Então, 1 vezes 4, 4. Para 7 dá 4, 5, 6, 7. Dá 3. Então, ficamos com o resto de 3. O que quer dizer, por esta conta, que 7 quartos é 1 mais o resto a dividir por 4. É 1 mais 3 quartos. Então, temos 1 mais 3 quartos. E temos de representar 1 mais 3 quartos aqui nesta reta real. Então, nós temos aqui o 1 e agora temos de adicionar 3 quartos. Se nós dividirmos aqui este segmento, desde 1 até 2, em 4 partes iguais, nós vamos ter de considerar 3 dessas partes. Então, isto aqui é mais ou menos dividir a meio e nós vamos colocá-lo mais ou menos aqui. Aqui temos o 1 mais 3 quartos, que é a mesma coisa que 21 dozeavos. Então, podemos colocar aqui 21 dozeavos. Então, agora temos menos 5,5 e o menos 5,5 fica aqui um pouco à esquerda do menos 5. Vamos prolongar talvez aqui a reta um pouco mais e representar aqui o menos 6. O menos 6 está aqui. Portanto, o menos 5,5 fica aqui exatamente a meio deste segmento. Ou seja, fica aqui. Aqui é o menos 5,5. E, finalmente, temos 2 mais 1 oitavo. 2 mais 1 oitavo é um pouquinho à direita do 2. Então, aqui temos o 2 e depois temos de fazer 1 oitavo deste segmento. Talvez seja mais fácil dividir isto em 4 partes. Então, se nós dividirmos assim, ficamos com isto dividido em quartos. E este ponto aqui, que está a meio desta parte, vai ser o 2 mais 1 oitavo. Este ponto aqui vai ser o 2 mais 1 oitavo. Então, já está. Já representámos todos estes números aqui nesta reta real. E isso, na prática, mostra-nos qual é que é o mais pequeno e qual é que é o maior. Então, reparem, temos aqui o mais pequeno, que é menos 5,5. Depois vem o menos 5. Depois vem o zero. Depois vem o meio. Depois vem o 21 dozeavos. Depois o 2 mais 1 oitavo. E, finalmente, o 3,3. Esta representação não tem de ser completamente, completamente exata. Mas, claro, também não custa nada fazer a representação o mais exata que conseguirmos. Mas, de qualquer forma, o que nós queríamos era ordená-los. Queríamos saber como é que eles se posicionam uns em relação aos outros aqui na reta real. E esta aqui é a resposta. Espero que tenham gostado deste exemplo.